Eu não sei qual o seu nível de conhecimento com o Linux, se é muito avançado, se é médio, se é básico, mas você tem uma coisa que é muito legal de entender, é como você faz para montar partições ao longo do boot. Quando a gente está estudando por alguma certificação, ou você está estudando sobre partições e tal, quando você cria uma partição, essa partição não é montada automaticamente quando você reinicia o equipamento. Se você der um mount e colocar para montar essa partição, quando você reiniciar, não vai mais instalar. Então, para você configurar isso, você precisa configurar o arquivo barra etc barra fstab. E dentro desse arquivo tem uma nomenclatura extremamente específica, que cada coluna representa uma nomenclatura. Por exemplo, a primeira coluna seria o dispositivo, a segunda seria onde ele vai montar, e assim você tem que colocar certinho nessa sequência. Então, nesse vídeo eu quero mostrar para você, analisar junto com você o arquivo fstab, como você pode fazer para configurar uma partição para ela montar automaticamente, sempre que você reinicia o equipamento. Um uso bastante interessante, que não é necessariamente uma partição do seu disco é, imagina que você tem um HD externo, e esse HD externo você quer configurar ele para montar automaticamente. Esse HD externo é um dispositivo, então você pode tranquilamente configurar ele no fstab para que ele monte automaticamente, sempre que você boot o equipamento. É só uma ideia, tá? Antes de começar o vídeo, me segue lá no Instagram, MatheusLinuxUnderline, e deixe seu comentário com alguma sugestão de vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Bora para a parte prática então, valeu! Bom pessoal, estou aqui no meu VirtualBox, peguei uma VM do Ubuntu, se não me engano é o 19.10, eu vou clicar aqui em configurações e eu vou adicionar um novo disco, tá? Aqui vai ser um disco SATA, então eu vou clicar aqui, adicionar disco rígido, criar novo disco, próximo, próximo, criar. Então esse disco aqui é o disco que eu vou formatar, então vamos fazer todo o processo do zero, para você entender bem aí como é que está funcionando essa questão de montar partições. Então imagina que você colocou um novo disco aí no equipamento agora, você tem que tomar alguma ação com aquele disco, então vou mostrar... Ah, e tudo mais, porque o objetivo do vídeo é justamente mostrar como é que você pode montar partições ao longo do Boost, então a gente vai ficar bastante no FSTAB, tá? Então deixa eu entrar aqui em tela cheia, vou entrar aqui no sistema, vai, 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 vai... Certo, então estou no sistema, eu vou abrir aqui um terminal, porque a gente gosta de terminal, eu vou dar um zoomzinho aqui e tal, vou entrar como root, tá? Se eu der um FDISC-L, que vai listar todos os discos do meu equipamento, aqui em cima ele já tem o novo disco, tá? Que é o SDB. Você pode ver um VBOX harddisk, né? E ele não tem nenhuma partição, então o que a gente precisa fazer primeiro é criar uma partição nesse cara, ou seja, para ele virar o barra dev barra SDB 1, ou enfim, particionar em quantas partes eu quiser. No meu caso eu vou utilizar só uma, então FDISC no barra dev barra SDB, certo? Vou criar uma nova partição com N, vou só confirmar tudo aqui, W para escrever, tá? FDISC-L, se eu subir aqui agora, ele criou o barra dev barra SDB 1. Então agora eu preciso formatar o SDB 1, então eu vou... Se eu der um manmkfs.ext4, deixa eu tirar isso aqui, ele entra no manual de formatação aí para formatar em ext4. Você pode usar a XFS e tal. Eu quero utilizar o ext4 justamente porque ele tem uma função interessante de label que eu quero mostrar para vocês na FSDB 1 depois, que é... Cadê aqui? Acho que é o menos L maiúsculo. Então, new volume label, tá? Que é como se fosse um nome. Então o que eu vou fazer? mkfs.xt4, ou seja, quero formatar alguma coisa em ext4. Vou colocar um menos L e vou colocar uma label. Vamos colocar aqui Linux for Fasters, tá? No barra dev barra SDB 1. Escrevendo super blocos, a princípio funcionou tudo normal, tá? Isso quer dizer que eu posso usar tanto SDB 1 quanto o nome dele, que seria o label, tá? Que é bem interessante. Então, bom, eu vou dar aqui um BLK ID para ver se tudo funcionou normal, tá? Você pode ver que ele pegou aqui um Linux com o SDB 1 com a label, Linux for Fasters, com esse UID do tipo XT4. E aqui eu tenho a partição normal, que é o do barra. Então, ela também tem um UID, mas ela não foi formatada utilizando o label. E a minha foi utilizando o label. Então, ele criou um novo atributo para essa partição. E agora nós vamos para a formatação. Então, agora já tem um troço funcional aqui certinho e tudo mais. No barra etc barra fstab. Opa, não tem instalado? Apt install vim. Instalar aqui porque o vim é da hora, o vim é legal. O vim é da hora, o vim é legal. Vim barra etc barra fstab. E aqui eu tenho a configuração. E é nesse arquivo onde eu vou definir quais partições eu quero que sejam montadas ao longo do boot. Então, se eu reiniciar o equipamento, o sdb1 não vai ser montado. Eu preciso definir ele nesse arquivo. E esse arquivo tem uma nomenclatura bastante específica. Se você ver ali, ele já explica aqui no comentário o que precisa ser colocado. Então, seguindo isso aqui, o que ele diz? Eu preciso definir o file system ou o que vai ser montado. Qual o dispositivo que eu quero montar. Eu posso utilizar o ID dele ou posso utilizar o label também. Vamos tentar fazer aqui com o ID. Então, deixa eu voltar aqui. Vamos pegar o ID dele de novo. O sdb1. Então, esse aqui é o ID dele. Eu vou pegar isso aqui. Vou dar um vim no barra etc barra fstab. Vou iniciar aqui. E vou dar o ID igual. E vou colar. Perfeito? Aonde que eu quero montar isso aqui? Eu quero montar no barra mnt. Aí, qual que é o formato? No nosso caso, a gente formatou em xt4. Então, coloca aqui em xt4. Depois, a gente vai colocar os parâmetros. Os parâmetros são bem interessantes. Se você ver aqui no manual dele, então, man.fstab, você pode ver vários parâmetros que você pode colocar. Aqui. Então, por exemplo, se você colocar user, você pode habilitar usuários normais a montar essa partição. Se você não colocar, não vai ser. Por isso que, geralmente, a gente coloca aqui o default e modifica só o default. O default vai ter aqui, por exemplo, leitura escrita e vai ter todas essas outras opções aqui. E aí, eu posso colocar também o user. Então, por exemplo, se eu botar default, por mais que ele esteja como no user, eu vou sobrescrever utilizando user. Então, defaults barra user vai trazer com que outros usuários também possam montar ele. E aí, você vai definir o que você quer utilizar. Por exemplo, aqui, ele tem esses parâmetros aqui. Eu vou colocar defaults, vírgula, user. E aí, aqui, eu tenho dois dígitos de 0 ou 1 que são bem interessantes. O primeiro é um pouco complicado. Mas, assim, antigamente, no Linux, a gente não tinha ferramentas de backup como a gente tem hoje. Como, por exemplo, o R-Sync, ou vou ter uma ferramenta mais robusta como o Bácula, enfim. Então, eles criavam alguns snapshots que a gente chama de dump. E no F-Stab, se a gente colocasse esse próximo dígito como 1, significa que o sistema deve criar dumps dessa partição aqui. No nosso caso, a gente deixa em 0 porque isso aqui não é mais usado. E, por algum motivo, isso aqui está aqui no F-Stab ainda e pode ser utilizado. Então, deixe em 0 porque não é a solução ideal utilizada dessa forma. O segundo número, ele diz respeito ao F-S-C-K, que é um programa, um utilitário utilizado para você recuperar o sistema de arquivos. Então, se dá algum shutdown, você vai ter o F-S-C-K para você remendar o seu sistema de arquivos e tentar botar de novo. Então, nesse caso, se você deixar em 0, o F-S-C-K nunca vai ser iniciado. Se você deixar em 1, ele sempre vai ser iniciado. E isso também pode ser visto aqui. Então, se você for aqui no último field, você tem a explicação. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o root file system, que é o barra, se você quer deixar isso habilitado, você precisa usar o número 1. Qualquer outra partição, então, no caso aqui, a nossa partição que não é o barra, a gente precisa utilizar o 2, se a gente quer que isso fique habilitado. Ou eu posso utilizar 0. Vamos deixar em 2 aqui só para fim de teste. Então, esc, dois pontos, WQ. E aí, está formatado. Como é que eu posso testar isso antes de reiniciar? É o seguinte. Se eu der um DF, você pode ver que o barra dev barra sdb1 não está aí. Então, se eu der um barra dev barra sdb1, ele não está aqui. Não está montado. O que eu posso fazer? Eu posso dar um mount menos A. O mount menos A, ele vai ler o arquivo fstab e montar tudo que está lá. Então, se eu der um DF agora, Ele montou o sdb1 no MNT. Então, provavelmente, se eu reiniciar, ele vai funcionar. Vamos validar se isso aqui é verdade ou não. Certo? Estou aqui no meu sistema já. Coloquei a senha. DF está aqui o sdb1. Montou no barra MNT. Então, está funcionando. Outra coisa que eu posso fazer também É vir aqui no fstab E alterar e mudar o ID E colocar, por exemplo, Barra dev barra sdb1. Também deveria funcionar. Só que aqui tem um porém. O sdb1, ele pode mudar, né? Então, imagina que teve, sei lá, uma atualização E agora ele se chama sdc1. Isso aqui vai quebrar. Não vai funcionar. Então, a gente usa sempre o ID ou o label. Então, o que eu recomendo, galera? Sempre formatar utilizando, não utilizando espaços. Então, seria o seguinte, ó. mkfs.xt4-l E aí eu coloco a label. Então, por exemplo, só for fasters aqui. Tá? No barra dev barra sdb1. Proceed anyway. Beleza. E aí eu vou vir aqui. E vou alterar isso aqui só para for fasters. Salvei. Se eu der um df, ele não está montado. E aí eu vou dar um mount menos A. E agora ele vai funcionar. Tá aí. Então, a minha recomendação é, utilize o label sem espaços. Tá? Se você for utilizar label. Mas, eu acho que não precisa. É melhor utilizar o ID mesmo. Tá? Então, e se você precisar obter mais informações, é só entrar no manual do fs tab que você vai ter todas as informações lá. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Deixe alguma sugestão de vídeo que a gente pode estar fazendo futuramente. Sempre importante ter o feedback de vocês. Se você, sei lá, tiver alguma outra sugestão que não seja um vídeo técnico, não seja um vídeo sobre Linux, deixe seu comentário aí também. Tá bom? Um grande abraço e valeu. Um grande abraço e valeu.